RIP Eu não sou que nem você Ainda não A Clara tá morta Mas nós temos o Ninho da Águia É daqui que a gente vai lançar o nosso ataque à capital Do que que você tá falando? Você sabe exatamente do que eu tô falando Querendo ou não, você é o Hefe da Libertad Então você vai embora agora Ou leva a gente à vitória, porra A gente não falou nada de matar o garoto Aonde você tá indo? Terminal que ela começou Já era Angelina Jolie, mano Todo guerreiro é o líder da sua própria revolução A Clara sonhou com esse momento Quando eu conheci ela Eu só queria dar o fora de Yara Mas ela me mostrou Pelo que estamos lutando Ela me explicou tudo muito bem E lutar com vocês tem sido ótimo É sério Eu cuido de vocês Vocês cuidam de mim, sabe? Você pode ser velho Ou pode ser jovem Tá tudo certo Eu gosto de todos O que eu tô tentando dizer é A gente vai vencer Eu prometo Porra, você é muito ruim nisso Aham Nossa Dani A Clara foi uma grande líder Mas tem um motivo pra gente ter vindo pra Libertad Estamos com você, Hefe Agora Vamos retomar nosso país Dani Viva a Libertad Viva a Libertad Te amo, Dani É nóis, herói Você parece um saco de merda Tipo olhar no espelho, né? Descanse um pouco, compai Seja uma lenda amanhã Juan O que foi, Dani? Nós não falamos nada De matar o garoto Desde quando você se importa Com um pirralho riquinho Do caralho? Tá pinta Você acha que eu sou idiota? Você não tá nem aí pra porra do moleque Só tá com medo da revolução acabar Tava no papo, Dani Ele não fazia parte do plano Você é exatamente o que eu disse que seria Uma viciada Não consegue parar Que nem eu Eu não sou como você Ainda não A Clara tá morta Mas nós temos o Ninho da Águia É daqui que a gente vai lançar o nosso ataque à capital Do que você tá falando? Você sabe exatamente do que eu tô falando Querendo ou não Você é a Hefe da Libertad Então ou você vai embora agora Ou leva a gente à vitória, porra A gente não falou nada De matar o garoto Aonde você tá indo? Terminar o que? Ela começou Caraca Nós somos a Hefa, moleque Rule number 18 30 Tudo bem, falei errado Todo guerrilheiro é o líder Da própria revolução Caraca Nós somos a Hefa, moleque Nós somos o líder Segura A Clara sonhou com esse momento Quando eu conheci ela Eu só queria dar o fora de Yara Mas ela me mostrou Pelo que estamos lutando Ela me explicou tudo muito bem E lutar com vocês tem sido Ótimo É, ótimo Eu cuido de vocês Vocês cuidam de mim Você pode ser velho Ou pode ser jovem Tá tudo certo Eu, eu gosto De todos vocês O que eu tô querendo dizer é A gente vai vencer Eu prometo Porra, você é muito ruim Aham Nossa Dani A Clara foi uma grande líder Mas tem um motivo pra gente ter vindo pra liberdade Tamo com você, Hefa Agora Vamos retomar nosso país Dani Viva a Libertad Viva a Libertad Te amo, Dani É nóis, heroína Achei que ia ser uma emoção Parece um saco de merda Tipo olhar no espelho, né? Descansa um pouco, Chica Seja uma lenda amanhã Cara Ai, que jogo, senhores Eu amo a Ubisoft, mano Na moral, velho Eu amo a Ubisoft Eu amo as histórias Eu amo os bugs Eu amo tudo, velho O que foi, Dani? Namorata, um suco nele, mano Eu voltei aos salsinelo Eu voltei aos salsinelo Você se importa com um pirralho riquinho do caralho? Quase Porra, Juan Você acha que eu sou idiota? Você não tá nem aí pra porra do moleque Só tá com medo da revolução acabar Tava no papo, Dani Ele não fazia parte do plano Você é exatamente o que eu disse que seria Uma viciada Não consegue parar Eu sou viciada? Você que tá com o louco de vivírio, hein, mano? Eu não sou como você Ainda não A Clara tá morta Mas nós temos o ninho da águia É daqui que a gente vai lançar o nosso ataque à capital Do que você tá falando? Você sabe exatamente do que eu tô falando Querendo ou não, você é a refa da liberdade Então ou você vai embora agora Ou leva a gente à vitória, porra Mata esse puto A gente não falou nada de matar o garoto Aonde você tá, eu? Terminal que ela começou Eu dou conta sozinho, mano Mete eu lá no meio de todo mundo Pra ver se eu não mato todo mundo Nessa bosta, mano Todo guerrilheiro é o líder Da própria revolução João Valeu pelo 100 bits Valeu pelo 100 bits Valeu pelo 100 bits Você só pode levar um desses pra uma ilha deserta A nova do Imperador The Office Breaking Bad Eu digo que Josh Ah, mano Eu levo eu e meu cu Quando eu conheci ela Eu só queria dar o fora de Yara Mas ela me mostrou Pelo que estamos lutando Ela me explicou tudo muito bem A turma toda A turma toda Que pô de boina é essa? Cadê meu chapéu de mineiro? Porra, você é muito ruim nisso Aham Nossa Dani A Clara foi uma grande líder Mas tem um motivo pra gente ter vindo pra Libertar Tamo com você, Reva Agora Vamos retomar nosso país Dani Viva a Libertar Viva a Libertar Te amo, Dani Galo É nóis, heroína Let's go Ele ignorou tudo Não, eu vi o discurso Se parece um saco de merda Tipo olhar no espelho, né? Não troca ideia com esse puto não, mano Ele quis matar a criança Fudeu com tudo A Clara morreu por culpa desse bosta aí, mano Que quis atirar na criança Juan O que foi, Dani? Cê é burro A gente não falou sobre matar o garoto Desde quando você se importa com um pirralho riquinho do caralho? Cê acha que eu sou idiota? Cê não tá nem aí pra porra do moleque Só tá com medo da revolução acabar Tava no papo, Dani Ele não fazia parte do plano Você é exatamente o que eu disse que seria um viciado Não consegue parar Que nem eu Eu não sou que nem você Seu bosta Ainda não A Clara tá morta Mas nós temos o Ninho da Águia É daqui que a gente vai lançar o nosso ataque à capital Do que que você tá falando? Você sabe exatamente do que eu tô falando Querendo ou não, você é o refe da Libertar Então você vai embora agora Ou leva a gente à vitória, porra? A gente não falou nada de matar o garoto Aonde cê tá eu? Terminal que ela começou A Clara sonhou com esse momento Quando eu conheci ela Eu só queria dar o fora de Yara Mas ela me mostrou Pelo que estamos lutando Ela me explicou tudo muito bem E lutar com vocês tem sido ótimo É sério Eu cuido de vocês Vocês cuidam de mim, sabe? Você pode ser velho Ou pode ser jovem Tá tudo certo Eu gosto de todos O que eu tô tentando dizer é A gente vai vencer Eu prometo Porra, você é muito ruim nisso Nossa, ele é muito ruim nisso, mano Terrível A Clara foi uma grande líder Mas tem um motivo pra gente ter vindo pra Libertar Estamos com você, refe Agora, vamos retomar nosso país Dani Viva a Libertar Viva a Libertar Te amo, Dani É nóis, herói Ele é muito ruim nisso mesmo Nossa, foi terrível Você parece um saco de merda Tipo olhar no espelho, né? Descanso um pouco, compaio Seja uma lenda amanhã Nossa, eu tô muito puto É nóis, Hollywood Obrigado, coração Foi um discurso muito ruim, né? Muito ruim mesmo Juan O que foi, Dani? Nós não falamos nada de matar o garoto Desde quando você se importa com um pirralho riquinho do caralho? Você acha que eu sou idiota? É Ele não fazia parte do plano Você é exatamente o que eu disse que seria Uma viciada Não consegue parar Que nem eu Eu não sou como você Ainda não A Clara tá morta Mas nós temos o ninho da águia É daqui que a gente vai lançar o nosso ataque à capital Do que você tá falando? Você sabe exatamente do que eu tô falando Querendo ou não, você é a refa da liberdade Então ou você vai embora agora Ou leva a gente à vitória, porra A gente não falou nada de matar o garoto Aonde você tá indo? Termina o que ela começou Todo guerrilheiro é o líder Da própria revolução A Clara sonhou com esse momento Quando eu conheci ela Eu só queria dar o fora de Yara Mas ela me mostrou Pelo que estamos lutando Ela me explicou tudo muito bem E lutar com vocês tem sido Ótimo É, ótimo Eu cuido de vocês Vocês cuidam de mim Você pode ser velho Ou pode ser jovem Tá tudo certo Eu, eu gosto De todos vocês O que eu tô querendo dizer é A gente vai vencer Eu prometo Porra, você é muito ruim nisso Aham Nossa Dani A Clara foi uma grande líder Mas tem um motivo pra gente ter vindo pra liberdade Tamo com você, Reva Agora Vamos retomar nosso país Dani Viva a Libertad Viva a Libertad Te amo, Dani É nóis, heroína Arefa Chefinho Se parece um saco de merda Tipo olhar no espelho, né? Descansa um pouco, Chica Seja uma lenda amanhã